Gente amiga, nós estivemos numa vereda lá pra Aladjim, em Santo Antônio das Missões e o nosso grande amigo Valdomiro Melo esteve lá com a gente. E com muito carinho eu quero trazer aqui no nosso canal do Youtube para cantar e se apresentar, Valdomiro Melo. Muitos me perguntam, e daí Valdomiro, como é que eram as trovas do Roderico Urino antigamente? Bueno, senhoras e senhores do auditório, ouvintes lá dos ranchos, vamos partir pra última invernada, a invernada dos trofadores. Hoje com quatro, cinco, seis trovadores, de muita pua, de muita garra. Luiz Miller, campeoníssimo de canoas. Trovador gato preto de São Leopoldo, vai bater chapa com Valdomiro Viega de Camacuã. Não poderia faltar o trovador dos pampas, Gildo de Freitas e Formiguinha, o fazendeiro dos pampas. E ele, o leão da serra, trovador Pedro Ribeiro da Luz. Então, me lembro da primeira trova, da Cifagunza anunciou. E para essa trova, bate chapa, Gildo de Freitas e Formiguinha, e canta o primeiro verso ao trovador de Formiguinha. E o formiga estufou o peito e encarou o velho Gildo. Ai, boa noite linda pra venha, aqui canta o formiguinha. E Gildo não é surpresa, porque eu te avisei que vinha. Dentro da minha tafona, tu não fabrica farinha. Ai, tu não fabrica farinha. E a formiga não me provoca. Se eu não fabricar farinha, você não corta a mandioca. Porque eu aplico o veneno e mato a formiga na toa. Mas uma outra trova, uma outra trova do Gato Preto, Gato Preto com o Valdomiro Vegas. Tinha dado um enchente danado no rio do Sino, o rio do Sino tinha botado, boca fora, muita água. O Gato Preto vai entrar com água no bigode. E o Valdomiro Vegas, sabendo que o gato tem medo de água, uma barbaridade, já mexeu com o gato. O Valdomiro Vegas cantava em posição de sentido assim. Meu amigo, gato preto, como mãe agataiada, eu tenho que ir lá em seu leopoldo, é uma mãe achuarada. Não é que um gato que vira, não é que irá nada. O Gato Preto não era muito assustado, respondeu. Com esta enchente danada, me vi tudo atrapalhado. Bateu a enchente no rancho e o gato foi puteado. Uma gata meia nas costas e um gato me acaba lá. Mais uma outra trova do Luiz Miller. O Luiz Miller era deficiente visual. Então procurava trazer o seu contendor a vir mexer naquela deficiência, que ali ele tinha muito ataque, muita defesa. chamava aquela cego, mas não era burro. Que Deus tinha tirado a visão dele, mas aumentou a memória, aumentou a inteligência, aquelas coisas todas. E o Pedro Ribeiro sabia que o Gaule era forte nesse tema, não entrava nunca. E o Luiz Miller puxando ele, para ele vir ali. E o Pedro Ribeiro se defendeu. Tanto foi, o Luiz Miller foi mais direto e cantou o verso. Não ouvi o fim do teu verso, mas respondo sem favor. Muita gente se recalca de mágoa do meu valor, que até cheguei, fica cego de praga de trovador. Aí o Pedro Eli embraveceu, e ele cantava meio soqueadinho, o Pedro Ribeiro cantou-se. Dê praga de trovador, não te trovo e nem te ajudo. Mas já que tu rico ou cego, fique louco, surdo e mudo. Teu pescoço e graça e o palco, teu teu dedo me caiu em tudo. Mas ainda, no Pedro Ribeiro, mais uma passada, desta feita, uma finalíssima de trova, numa semana crioula de Bagé. O nosso fundo levou o Pedro Ribeiro pra cantar, e chegou na sexta-feira, nas eliminatórias das trovas, o Pedro Ribeiro se classificou, pois ele gostava muito do martelinho e da branquinha, não é? Classificou-se e garrou o mato bebendo. Foram achando Pedro, já domingo, às duas e meia, três horas da tarde, na hora das finalistas, eles traziam pro palco, né? Acharam o Pedro certo do jeito que tava. Tava dormindo na raiz do ar, depois ela ganharam o palco. E ainda o apresentador da semana crioula, foi meio... pra judiar mais um pouquinho, falou... Diz, bueno, vamos trazer os dois trovadores finalistas dessa semana crioula de Bagé, para sair em primeiro e segundo lugar aqui. João Amaral e Pedro Ribeiro da Luz. Daí eles soltaram o Pedro escorado ali, do jeito que tava. E canta o primeiro verso, Pedro Ribeiro da Luz. Isso duas e meia da tarde, três horas, um sol vende e partiu o chão. E dava uns quarenta graus de calor na sombra. E o Pedro largou o verso. Boa noite, minha proteia! O vortei cantar novamente. E aliás, por eu dava noite, já refleti na minha mente. Só louco pra dar uma noite, com só rachando de quente. Aplausos. Aplausos.